Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo agora pelo horário de Brasília. São 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Quase 100 mil pessoas permanecem presas nas ruínas da cidade ucraniana de Mariupol. Elas sofrem de fome e sede diante de incansáveis bombardeios. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, advertiu que milhares de pessoas permanecem presas nas ruínas da cidade de Mariupol, sitiadas pelas forças russas. Hoje há cerca de 100 mil pessoas na cidade em condições desumanas, num bloqueio completo, sem comida, água ou remédios, sob bombardeio constante. Há mais de uma semana estamos tentando organizar corredores humanitários estáveis para os moradores de Mariupol e a maior parte de nossas tentativas, infelizmente, são frustradas pelos ocupantes russos. Zelensky disse na terça-feira que mais de 7 mil pessoas haviam fugido em 24 horas, mas um grupo que seguia por uma rota humanitária, resultado de um acordo, foi capturado pelos ocupantes. O porto de Mariupol no Mar de Azov é fundamental para a Rússia, como ponte terrestre entre suas tropas na Crimeia, no sudoeste, e territórios controlados por Moscou no norte e leste. As agências da ONU estimam que 20 mil civis tenham morrido na cidade, enquanto a ONG Human Rights Watch descreveu um inferno repleto de cadáveres e prédios destruídos. O Ministério da Defesa russo relatou alguns progressos no sudoeste da Ucrânia e alegou ter atacado a infraestrutura militar em todo o país. Mas a Ucrânia e seus aliados argumentam que as forças russas sofrem pesadas baixas, estão mal equipadas e são incapazes de operações complexas. O que eu diria a vocês é que vimos indicações de que os ucranianos estão mais na ofensiva agora. Eles têm defendido de forma muito inteligente, muito ágil e criativa, em lugares que consideram certos para defender. Temos visto que em alguns lugares, particularmente no sul, perto de Kherson, eles têm tentado retomar o território. A Rússia mantém o ataque apesar das fortes sanções ocidentais que levaram empresas internacionais a deixarem o país. Uma caixa preta do Boeing 737 que caiu na segunda-feira na China com 132 pessoas a bordo foi recuperada. O anúncio foi feito hoje pela administração da aviação civil do país. O Boeing 737-800 continha duas caixas pretas, uma na parte posterior da cabine de passageiros que registra os dados do voo e outra na cabine de comando que tem um gravador incorporado. Ainda não se sabe qual das duas foi localizada e a busca pela outra continua. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As circunstâncias deste acidente são raras. O radar de aviação mostra que o avião desceu rapidamente em alta velocidade vertical durante o voo. Esperamos recuperar as duas caixas pretas com os gravadores de voo, o de dados e o de voz da cabine, e entregá-los a um laboratório profissional. Isso é fundamental para entender o que aconteceu no incidente e reunir as causas. O voo decolou de Kunming e seguia para Cantão, mas na metade do trajeto perdeu mais de 26 mil pés de altura em apenas 3 minutos e caiu na região de Guangxi. E aqui no Brasil, a Força-Tarefa em Defesa da Amazônia vai atuar por mais um ano contra infratores ambientais. A portaria com a medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União, que atua em defesa da Amazônia, vai permanecer na missão por mais um ano. Ela foi instituída em setembro de 2019 para atuação nas demandas judiciais que tenham por objeto a defesa de políticas públicas ambientais prioritárias da União, do IBAMA e do ICMBio, dos nove estados que integram a Amazônia Legal. Na sua última ação em fevereiro deste ano, a Força-Tarefa conseguiu bloqueio de bens de um infrator ambiental no valor de mais de R$ 78 milhões, após o desmatamento de uma área de quase 4 mil hectares. O dinheiro deve ser usado para garantir a recuperação da área degradada na região. Até dezembro de 2021, haviam sido ajuizadas 174 ações civis públicas contra infratores ambientais. O presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da quarta edição do Fórum Global de Negócios da América Latina. Ele destacou o compromisso do Brasil na abertura da economia no pós-pandemia e convidou países a investirem no país. Durante o Fórum Global de Negócios da América Latina, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que não vai haver excesso de gastos nem responsabilidade fiscal no Brasil. No evento, que conta com a participação de vários presidentes, Bolsonaro destacou as privatizações e concessões brasileiras, além dos compromissos internacionais firmados pelo desenvolvimento sustentável. Ele também falou dos resultados obtidos com o programa de parcerias e investimentos. Além dos nossos esforços de recuperação sustentável da economia, estamos implementando o maior programa de investimentos em estrutura de nossa história e um dos maiores do mundo, o programa de parcerias de investimentos. Nestes últimos três anos, transferimos 131 ativos para a iniciativa privada, com potencial de gerar mais de US$ 150 bilhões em investimentos e cerca de US$ 25 bilhões em outorgas. E agora falando de esportes radicais, no Nepal, uma equipe de guias realiza um arriscado trabalho. Subir até o topo do Monte Everest para trocar cordas e verificar equipamentos de segurança nas trilhas usadas pelos montanhistas. O grupo é formado por oito guias, que chegam primeiro ao cume para colocar os cabos que serão usados por todos os outros alpinistas na temporada de escalada da montanha mais alta do mundo. Quase uma tonelada de tiras, engrenagens e cilindros de oxigênio são embalados e transportados para o acampamento na base do Everest. O líder da equipe já escalou o monte 25 vezes e conviver com o risco é algo que faz parte de seu ofício. É um trabalho muito arriscado, não podemos errar. Quantas âncoras devem ser fixadas na rocha? Qual deve ser a distância entre elas? Como devemos fazer as âncoras? Quantos centímetros de neve e de rocha são necessários para segurá-las? Precisamos de todo esse conhecimento. Sherpa sabe que a segurança de diversas pessoas depende de seu trabalho. Consertar cordas é uma tarefa difícil. Temos que assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. Se amanhã um nó for danificado ou qualquer outra coisa acontecer, seremos cobrados por isso. E a gente fica por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde, um grande abraço e até a próxima. Boa tarde, um bom dia.